Chegou a hora de se preparar Pra ver o sol nascer Vamos lá então, vamos lá Sensação indescritível É tudo muito lindo, muito gostoso Sensacional Ao encontro da natureza Ao encontro do divino Que é a nossa essência Essa natureza é incrível Tão linda Como Deus é incrível Vamos lá, pé na areia Pé na areia Todo mundo Aí, ó Muito incrível Tudo bem? Tchau Tchau Obrigado.